Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja, faltando 10 segundos exata aí pra loja atualizando, dá tempo de deixar o like, vamos deixando o like rapaziada pra fortalecer e porventura não estiver apoiando ninguém na loja até hoje rapaziada, apoia o Faísca na loja pra dar aquele apoio, loja atualizada com sucesso, vindo aqui pro pacotão Inteligência Artificial, nas duas skins aí do errante e da bugada, tá aí rapaziada, veio aqui picareta, duas mochilas, uma mochila pra cada três envelopamentos aí, da hora, todos os três envelopamentos com efeito ali ó, como você pode tá vendo, então, pacotão da hora, 2.400, as skin com envelopamento por 1500, picareta por 800 e é isso aí, a primeira aba, nós temos aqui também, pacotão, não, pacotão não né, aba completa aqui de envelopamento, tem vários envelopamentos rapaziada, esse daqui é bem da hora ó, é da hora, eu curto, deixa eu ver mais um aqui que eu curto, muito, é, não veio todos os envelopamentos, não, veio alguns rapaziada, esse aqui também é da hora, mas, qual desses aí, vocês acham mais, nós, esse aqui também é top ó, mas vamos ver o que mais temos aqui na loja, nós temos pacotão, equipe do abraço, esse pacotão já tava na loja, eu não me engano, mas tá aí a líder da equipe do abraço, é porque essas skin tem direto pra loja rapaziada, dia 5 já não, aqui nós temos uma ultrapilha, né, ela, ela já é mais rara aí, a daninha, mas essa daninha ela veio também, não sei se tava na loja ou se ficou, agora aqui nós temos patrulheiro colar por 1500, picareta dele por 800, encaixotada, da hora, esqui de 800 deluxe, com uns estilos aí diferentes, 3 estilos, tem a versão masculina, picareta e o asa delta, nós temos aqui também, o envelopamento, papelão personalizado, já na loja diária, nós temos aqui devastador, com o Jones, o Hugo, com o gesto indústico, da hora, da hora, aqui nós estamos sucateados, 500 V-Bucks, corpo mole, 10 pounds, por 200 V-Bucks, e é isso aí rapaziada, eu creio, né, que é só isso, vamos ver se tem algum pacotão por dinheiro aqui, que veio pra loja, ah, esse daqui não tava, né, agora eu não sei se ele veio ontem, eu tava, tava aí, né, festejando, rapaziada, carnaval, tá ali no ar, carriata, mas aí, tá aí o pacotão, aracne incorrompida, as vezes que incorrompida e aracne, o japonês aqui, a sniper, da hora, da hora, em destaque aqui, nós temos com certeza aqui, o inteligência artificial, já deixou a nota de 0 a 10, não esquece o like, e eu vejo vocês amanhã, beleza rapaziada, no mesmo horário, no mesmo canal, não esqueça, falou, valeu, e fui!